A Faculdade Murialdo apresenta o Centro Veterinário Murialdo. O primeiro complexo de saúde animal ligado a uma instituição de ensino superior da região. O CVM disponibiliza para a comunidade um local onde animais de todas as espécies têm um atendimento qualificado com foco na saúde única. A instituição está localizada junto à Fazenda Escola Murialdo. São 48 hectares disponíveis para o cuidado e manejo de animais. O complexo do CVM é composto por duas unidades. Unidade Hospitalar de Pequenos Animais. Possui capacidade para a internação de até 25 animais domésticos e silvestres. Além disso, o complexo conta com ampla estrutura de atendimento. Unidade Hospitalar de Grandes Animais. Conta com estrutura de tecnologia avançada, garantindo atendimento de qualidade aos animais. É a única instituição da região que possui tronco de contenção com balança digital para bovinos. As consultas serão ofertadas em duas modalidades, particular e acadêmica. O espaço vai possibilitar o atendimento clínico e diversos outros serviços. O CVM também conta com uma infraestrutura de apoio ligada à Faculdade Murialdo. Vale destacar que o centro também se torna um laboratório específico de ensino e aprendizagem aos estudantes de medicina veterinária da Faculdade Murialdo. O local ainda vai ofertar programas de capacitação, extensão, atualização e pós-graduação para acadêmicos e profissionais interessados. Centro Veterinário Murialdo. Respeito e cuidado a favor da saúde única. Legenda Adriana Zanotto